Fala família, mais um Sepulveda Responde e vocês gostam do Top 5, né? Esse quadro aqui do canal, Top 5, vocês gostam pra caramba. E eu não sou bobo, eu estou fazendo agora uma série de Top 5 aqui pra vocês e pra deixar muita gente aí. Esse aqui é paz, porque eu sei que vocês não vão ficar chateados, não tem polêmica, é tudo bonitinho. Pelo título vocês já viram, eu tenho certeza que muita gente vai colaborar aqui pra gente saber aqui quais as motos deveriam vir pro Brasil. O Top 5 das motos que deveriam vir pro Brasil. Mas antes disso, quero convidá-los a ficar em casa. Fiquem em casa, vamos fazer esse isolamento social, vamos colaborar aí pra gente acabar logo com essa treta toda que está acontecendo e também convido-os a não sair de moto. Deixa a moto na garagem, deixa lá, não se coloque em risco. Vamos evitar qualquer tipo de problema que você possa ter, um acidente, um eventual acidente. E os hospitais precisam focar no atendimento de quem precisa. Então deixa a moto na garagem, a não ser que você realmente precise da moto pra sair pra trabalhar. Tá bom? Por último, vamos doar sangue. Eu quero em todos os vídeos falar, vamos doar sangue. Vamos doar sangue, galera. Eu preciso movimentar isso pra que todos tenham essa conscientização. E eu preciso da ajuda de vocês, que vocês compartilhem cada vez mais essa ideia. Tentem falar com seus amigos e familiares. Acho que vale a pena sair de casa pra doar sangue e voltar. Tá bom? Já tem alguns inscritos aqui já fazendo a sua parte. Meu agradecimento a vocês. Muito obrigado. E por último, fazer o meu agradecimento a todos os profissionais que fazem com que a sociedade continue no fluxo, que a sociedade continue funcionando e operando. Muito obrigado a todos os trabalhadores, todos os profissionais. E aí eu vou repetir. Profissionais de saúde, profissionais de segurança, profissionais do mercado convencional, seja do supermercado, da farmácia, profissionais de saneamento, profissionais de limpeza pública, profissionais de transporte público e privado, tá? Pessoal que trabalha aí nas empresas de telefonia e de internet e de energia elétrica, que mantém tudo isso funcionando pro nosso bem-estar, pra gente poder estar em casa, se preservando e também ajudando pra preservar o outro. Tá bom? Eu acho que a palavra-chave pra esse momento é empatia. Vamos ter empatia. Tá certo? E aí eu queria fazer só mais um lembrete. Eu sei que nem todo mundo tem diarista, nem todo mundo tem aquela pessoa que faz as comidas congeladas, pessoas que prestam serviço pra gente, até informalmente, e que precisam dessa grana pra poder se manter e que nesse momento de isolamento a gente acaba não contratando. O que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, quem puder, mantenha o salário dessas pessoas, tá? E aí vocês tentam compensar de outra forma. Por exemplo, a diarista daqui de casa, a gente ainda tá vendo se ela vai poder vir pra cá ou não, acredito que não, pra ela se manter segura, e eu também. E eu vou fazer o seguinte, eu vou manter o pagamento dela. No final do mês ela vai receber o pagamento dela, até porque o pagamento dela a gente combinou que ela recebe no final do mês, foi o acordo que eu fiz com ela, e eu vou pagar o valor integral como se ela tivesse feito todas as diárias aqui em casa. Então eu gostaria muito que todos vocês tivessem essa consciência também. Eu sei que nem todo mundo pode fazer isso, mas quem puder fazer, tente manter, porque é uma forma da gente estar tendo empatia com quem precisa, tá? É isso, tá? Eu acho que todo mundo tem que ter empatia, beleza? E todo mundo com... Eu esqueci até de pegar meu álcool em gel, hein, já pra mostrar aqui pra vocês, mas... Enfim, pessoal, vamos nos manter seguros em casa. Vamos começar? Em quinto lugar, eu tenho que pegar minha cola aqui, porque são muitas motos boas. Eu botei minha cola aqui. Se eu não tivesse olhado minha cola aqui com calma, eu diria pra vocês que eu não colocaria uma ordem em todas essas motos que eu vou falar aqui agora, porque, galera, todas essas aqui mereciam estar em primeiro lugar. Já digo logo de cara, todas essas mereciam estar em primeiro lugar. Mas, em quinto lugar, e olha só, a asa de frango vai bater recorde aqui. Nesse top 5, a asa de frango tá na frente. A asa de frango Honda CB300R New Sports Café. Essa motocicleta foi lançada na Europa, já está lá na Europa, e ela tem aquele design lindo que vocês estão vendo aí agora. Por isso que ela é chamada New, ou Nel, Sports Café. Que ela tem aí uma coisa de café racer, tem um farol redondo com LED. Galera, que moto linda. Linda, 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 linda. Essa moto, eu vou aqui dar a minha pesca. Galera, que moto linda. Vamos nessa, vamos ver aqui a minha pesca. Ela é uma monocilíndrica arrefecida a água, com 286 centímetros cúbicos, gerando 31,4 cavalos a 8.500 RPM, com 2,8 quilogramas de força metro de torque, a 7.500 RPM. Muito boa, galera, muito boa. Assim, ela deveria até ter um pouco mais de cavalaria. Eu acho que a Honda, ela sempre peca nessa questão. Uma moto que tem essa proposta aí, esportes, New Sports Café, deveria ter um pouco mais de cavalaria, até para comparar aí com as suas concorrentes. Poxa, a Honda deveria ter colocado um pouquinho mais de cavalaria, sendo que o torque está adequado, está legal, mas merecia também um pouquinho mais de torque. Galera, embreagem hidráulica, como eu disse, arrefecimento a água, uma motocicleta que é full LED e promete muito se vier para o Brasil. Parece que, parece não, a Honda desde 2018 já fez o registro de patente dessa moto aqui no Brasil, mas infelizmente eles não trouxeram ainda. E tem algumas coisas que eu acho que a Honda Brasil, e é em específico a Honda Brasil, isso pode fazer com que essa moto, ela seja uma moto tipo premium. E não tipo assim, ah, vamos descontinuar a Twister e vamos colocar a CB300R. O que eu acho que, eu acho que sim, daqui a algum tempo a Twister deveria ser aposentada, eu penso nisso, não por ela não ser boa, eu acho a Twister excelente, mas é porque ela já teve o seu tempo. E aí eu penso, poxa, seria interessante se a Honda Brasil trouxesse essa CB300R para colocar no lugar da Twister, e investisse todas as forças para baixar um preço, trazer por um preço legal, e vender muito essa motocicleta. Porque ela acabaria dando pau mais fácil na Fazer 250 do picolé de chuchu, ela deixaria a Fazer no chulé, no chinelo, e alcançaria aí muito, deixaria muito próximo aí das suas concorrentes, que seria a Z300, a Z400, a Z300 que já saiu de linha. Mas a Z400 que não seria nem concorrente direto, porque a Z400 ela já vai para um outro degrau, que é da CB500F. Mas eu acho que ela seria, agora falando de forma mais correta, ela seria muito superior a uma Fazer 250, ou até mesmo a uma Nex 300. Então a asa de frango ela daria aí um passo muito à frente com essa motocicleta. Mas a Honda Brasil não é boba. Então por que que eu acho aí, é minha opinião, minha opinião, ok pessoal? Por que que eu acho que eles não trazem essa moto para cá? Porque esse motor, eles teriam que pagar os royalties. E aí galera, a Honda Brasil não quer gastar dinheiro com isso. Se eles querem fazer o projeto aqui, eu não vejo problema nisso, tá? A equipe de engenharia da Honda é muito boa, muito competente. Mas a Honda Brasil não quer pagar royalties por uma moto que eles poderiam ter um projeto nacional, produzir aqui. E essa moto, eles teriam, se eles trazem para cá essa moto, eles teriam que pagar os royalties desse motor, que não é de produção nacional. Enquanto o da Twister é de produção nacional. E aí lembrando, só para fechar aqui em relação a essa moto, ela não tem nada, mas nada a ver com a C-Bomba. Ela não tem nada a ver com a C-Bomba. A C-Bomba é um projeto que já foi, já morreu. Quer dizer, morreu não, porque ainda está na XRE. Mas a C-Bomba já foi, não tem nada a ver. Essa CB300R, que por infelicidade é o mesmo nome da C-Bomba, mas ele não tem nada a ver com o projeto fracassado da C-Bomba. E sim, é um projeto novo. E que eu torço que sim, que a asa de frango traga para cá, mesmo pagando royalty. Ou que, pelo menos, a Honda traga uma moto, faça um motor e produza uma moto parecida. Não sei, galera, mas eu acho que essa moto deveria vir para cá e a vender muito. Só que, também ia ser bem cara. Ah, observação. Essa moto é vendida nos Estados Unidos por 4.650 dólares e ela tem ABS. Em quarto lugar, a maravilhosa, espetacular, belíssima e apaixonante Honda, asa de frango, de novo, Forza 300. Que moto, que scooter, que moto. E aí vocês podem ver aqui nesse vídeo que o meu querido José Zito, de Portugal, fez. Mandou para cá para o desafio do inscrito. Beijão, José Zito. E ele rodou. Galera, vocês têm que ver esse vídeo depois de vocês verem esse vídeo aqui, claro. Essa moto é linda, é maravilhosa. O painel é um negócio de louco. A moto é toda linda, muito confortável, bolha alta, do jeito que eu gosto. Ergonômica. Galera, deixa eu só falar aqui a ficha técnica aqui na minha pesca. Mas, sinceramente, eu só coloquei em quarto lugar porque tem algumas outras que geram ansiedade maior. Mas a Forza 300, na minha opinião, também valeria o primeiro lugar porque eu teria fácil, fácil, fácil. Eu acho que eu teria até mais do que a Picolé de Chuchu X Max 250. Mas a Forza, se viesse para o Brasil, se um dia ela desembarcar aqui, será um sucesso de vendas. E aí o Picolé de Chuchu vai ter que levantar de novo do pudim porque não vai ter salvação em relação à X Max 250. Porque a Forza 300 é muito superior à X Max 250. Galera, não só de beleza, mas de tecnologia embarcada. Vamos aqui na... E eu vou fazer aqui uma ficha técnica super rápida, tá? Bem superficial. Motor monocilíndrico de 279 centímetros cúbicos, ingestão eletrônica, arrefecimento à água. E ela tem algumas diferenças aí em relação ao motor, o fluxo de gás, os comandos de válvula, velas. Ela tem umas coisinhas aí, uns paranauê diferentes. E com isso, ela passou a atingir a potência de 25 cavalos, galera. 25 cavalos. Belezinha. A 7.000 RPM. Pira aí, ó. 25 cavalos a 7.000. Galera, 7.000 RPM. Nervosíssima. E torque. Vamos lá. Torque de 2,7 quilograma força metro. A 5.000... Galera, olha que loucura. 5.750. É porque vocês têm que entender como essa moto entrega torque logo de pronto. Então, é uma moto que no meio urbano ela deve ser muito nervosa. Muito nervosa. Porque ela já entrega toda a cavalaria muito cedo e torque também muito cedo. Então, deve ser... Além de muito econômica, porque você não precisa ficar acelerando muito, ela deve ser muito nervosa. Muito mesmo. 31 km por litro. Excelente. Eu lembro que na Citicon eu já estava batendo os 29 km por litro. Então, está muito bom. Tá? Ah, e o melhor de tudo. Tá? Dessa moto. Controle de tração. Beleza? Muita tecnologia embarcada. Painel super completo. Computador de bordo completíssimo. Além de belíssimo. Ela tem computador de bordo, como eu falei agora. E controle de tração como a X-Max. Hoje, hoje, em 2020, a X-Max está na frente de todas as scooters da categoria. Pelo fato de ter o controle de tração, que é um acessório aí de segurança que já deveria estar nas scooters há muito tempo. Enquanto a Força lá na Europa já é vendida. Nossos colegas portugueses já desfrutam da Força 300 há muito tempo. E já está, parece que, na segunda versão da Força. Enquanto aqui no Brasil a gente está clamando por essa motocicleta vir para cá para brigar de frente com a X-Max 250, tendo aí uma economia equivalente, né? Eu digo em relação ao consumo de combustível. Conforto, porte, a bolha também é alta, maravilhosa. E o controle de tração. Isso vai fazer uma briga muito boa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É, autonomia de 350 quilômetros. Essa moto não é para brincadeira, não. Enfim, pessoal. Força deveria vir para cá, para o Brasil. E só não está em primeiro lugar, porque vocês vão ver agora as próximas. Em terceiro lugar, a moto que eu acho que é a mais esperada no momento. Mesmo não sendo o primeiro lugar, está em terceiro, mas é uma das motos mais esperadas e que ainda não vem do tipo de perspectiva e muita gente está louca, que é a Honda, asa de frango de novo. É, não posso fazer nada, gente. Infelizmente, eu estou sendo muito binário nesse nosso vídeo aqui, nesse Top 5. Honda Rebel 500, galera. Não tem jeito. Essa motocicleta, ela merece vir para cá, para o Brasil. Deveria ter vindo há mais tempo. A Honda insiste, dando desculpas esfarrapadas para não trazer essa moto. E simplesmente eles não trazem, porque eles não acreditam em moto custom mais. A Honda não acredita no segmento custom. Eles não acreditam que as custom voltem a vender, como antes vendiam. Sempre vendeu menos, sempre vendeu pouco. Mas existe um público para eles, para a Honda. E aí eu mando meu beijo para o movimento Força Custom. Meus irmãos do Força Custom. Todo mundo aí nesse movimento forte. A galera do Força Custom, faço parte desse movimento. E a galera do Força Custom aí pedindo, clamando para que traga, que a asa de frango traga a Rebel 500. E aí, galera, só para a gente poder imaginar, essa moto chegando aqui no Brasil ia desbancar simplesmente a Harley Davidson, a moto de entrada. O pessoal da Harley não gosta nem de dizer que é moto de entrada, por uma frescura qualquer. Mas sim, a moto de entrada deles é a moto mais barata, que hoje está sendo vendida a 40 mil reais. E se a asa de frango trouxesse a Rebel 500, ia quebrar as pernas da Harley Davidson. Quebrar literalmente, porque o negro ia comprar feito água. Claro, não é um motor em V. É um motor bicilíndrico, em linha. Mas um motor excelente. Também não é um motor muito na pegada custom. É um motor que tem uma característica diferente. Geralmente o motor custom tem muito torque em baixa rotação. Não é a característica desse motor. Mas dane-se, é uma moto linda, belíssima, com linhas bastante simplificadas. Aquele relógio lá, único. Na pegada também, moto old school. Farol redondo, lindíssima. Galera, é uma verdadeira custom, mas com algumas características aí da linha 500. Motorização e mecânica da linha 500. Claro que o chassi é completamente diferente. As peças de acabamento são diferentes. E aí, é um dos problemas que a Honda alega de não trazer. Alega não, eles não falam isso. Mas é um problema, porque eles teriam que criar uma linha de montagem para trazer essa moto para cá. E sem ter certeza de que essa moto venderia do jeito que eles querem, lucrando o que eles querem. Então, eles preferem trazer uma X-ADV, que é uma moto de nicho, do nicho, do nicho, do nicho, que custa R$ 70 mil, do que trazer uma moto que, de fato, iria vender bastante, que é a Rebel 500. E aí, galera, não vou falar de ficha técnica. 50 cavalos e tal. É a mesma ficha técnica de uma CB500X e uma CB500F. A mesma ficha técnica, mesma cavalaria, mesmo torque. Só que aí vocês estão vendo que é uma moto pegada custom, cruiser. E, galera, é uma moto que ia vender muito no Brasil. Eu sei que tem muitas pessoas aqui. Eu quero que vocês deixem até o comentário de vocês. Hashtag Honda Traz a Rebel. Vai lá no Instagram da Ronda. Vai lá no Instagram da Ronda, como eu faço sempre que os caras ficam loucos comigo. Hashtag Honda Traz a Rebel. Tio Chico mandou. Coloca lá. Hashtag Honda Traz a Rebel. Tio Chico mandou. Vale a pena, porque enche o saco dos caras. De tempos em tempos, a gente enche o saco deles. Hashtag Honda Traz a Rebel. Tio Chico mandou. E aí, quem sabe a gente consegue infernizar a cabeça da asa de frango pros caras trazerem. Pô, merecia. Uma moto que merecia vender bem. O problema é o preço. Se a gente tá vendo aí CB500X 2020 sendo vendida aí a 30 mil reais e em alguns lugares absurdos 35 mil reais quanto é que vocês achariam que chegaria a uma Rebel 500? Eu acho que chegaria também por uns 30 mil reais. Deixa a opinião aqui de vocês. Coloca aqui nos comentários. Em segundo lugar, essa é do Picolé de Chuchu. E uma das motos que eu acho que eu não consigo entender por que que o Picolé de Chuchu não trouxe essa motocicleta pra cá. Felizmente, pra alegria dos europeus, essa moto já tá rodando lá há muito tempo. Os caras desfrutam dessa Tracer 700. Que é a Picolé de Chuchu Yamaha Tracer 700. Magnífica. Belíssima. Um belo exemplar de motocicleta, de crossover. E galera, a gente fica aqui babando com uma inveja tremenda dos nossos irmãos europeus. Galera, eu não entendo. Continuo sem entender o porquê que a Yamaha Brasil não traz essa moto pra cá. Eu entendo sim que ficaria um preço absurdo. Eles não teriam como colocar um preço menor de 40 mil reais. Mas se a gente pensar, a Veistron é um pouco mais de 40 mil reais. Eles colocariam em torno de 45 mil reais. E aí vamos pensar o seguinte. Vocês sabem que eu sou apaixonado pela Suzuki. E tenho uma Veistron 650 XT. Mas sinceramente, se o Picolé de Chuchu trouxesse pra cá essa Tracer 700, no valor de 45 mil, eu ia me tremer. E eu sei que muitos brasileiros iam ficar se tremendo e iam pensar assim, caramba, eu vou nessa moto que tem uma tecnologia muito superior à da Veistron por 45, ou eu pago 40 na Veistron? Que ambas são crossover. Claro que muita gente iria pra uma Tracer 700. Então o Picolé de Chuchu, ele não teria problemas em relação a vender essa moto. Ele entraria aí numa faixa de preço, uma faixa de, num nicho, na realidade, das crossover, que eles não estão. Eles não estão nesse nicho. Porque se você pensar que a Tracer, que é uma crossover, tá nesse nicho, não tá. Ela tá em outro, é um nicho crossover, mas tá em outro patamar. Porque hoje uma Tracer, inclusive que eu terei ainda, tô no consórcio da Tracer, tá pessoal? A Tracer, ela está por 50 mil reais. Então vai muito além, tá? Mais de 50 mil reais. Que é a Tracer, a 900 GT. E eu penso o seguinte, e aí deixa eu só explicar pra quem não... Eu me empolguei tanto que eu acabei não falando o que é a Tracer. A Tracer 700 é um MT-07 sem me carenada. Uma versão mais... Não é cruiser, meu Deus. É... De rodovia, touring. Pronto, achei a palavra. Uma versão touring. Pra viagens em rodovia. Não é pra off-road, tá? Mas aí é um MT-07 com uma semi-carenagem. Galera, que moto linda. Vocês estão vendo aí? A moto é muito linda. E aí eu vou falar aqui pra vocês. Vamos lá. A mecânica é a mesma de um MT-07. Mesma mecânica. Só que aí você tem... Farol em LED. Você tem um painel muito bonito. Você tem aí um design absurdamente belo. Você tem uma bolha. É uma moto muito confortável. Muito confortável pra você fazer longas viagens. Esse motor cross-plane é o melhor motor que eu já rodei na minha vida. Porque é um motor que entrega torque em praticamente todas as rotações. É muito econômico. Absurdamente econômico. Motor de 690 cm³. Entrega. Cavalaria. E vamos falar aqui de cavalaria. São 75 cavalos. E aí é o seguinte. Tanque bem maior de 17 litros. Comparado aí com a MT-07. E é o seguinte. A moto, o foco dela é estrada, rodovia. Dá pra rodar na cidade? Claro que dá. A MT-07 você roda na cidade. A MT-07 ela tem uma vantagem. E claro, eu não tô falando da MT-07 aqui como moto que deveria vir. Porque ela já tá aqui. Mas pra vocês entenderem. A MT-07 é uma moto tão leve na ciclística. E tem uma ciclística tão fácil. Que ela se comporta como uma moto 250 cilindrados. Eu digo isso porque eu já tive a MT-07. E ela tem um comportamento no meio urbano de uma 250. Imagina uma Tracer dessa. Ela teria um comportamento aí, claro. Devido às proporções, de uma Teneré 250. Quem rodou no MT-07 sabe do que eu tô falando. Então, essa Tracer 700 vindo pra cá. Com toda a tecnologia. Galera, ia ser muito louco. Claro que existe a perspectiva de trazer uma Teneré 700. Aí muitos vão perguntar. Pô, Chico, por que você não falou da Teneré 700? Porque não me interessa. Tipo, uma moto é pra mim, tá? Essa aqui é um top 5 que eu tô dando a minha opinião. E aí, galera, deixa a opinião de vocês. Monta o top 5. Coloca aqui nos comentários. Tá? O meu top 5 é diferente do de vocês. Então, vocês podem montar aqui. E dar a opinião de vocês. Que a gente vai estar trocando ideia na comunidade. Eu acho que vale muito mais a pena trazer uma Tracer 700. Que vai atender no meio urbano. Rodovia. Do que uma Teneré 700. Que é muito mais focada pra off-road. E pra galera que curte off-road. Eu sei que a galera que curte off-road aqui vai ficar meio chateada comigo. Mas eu não acho a Teneré uma moto tão legal assim. Eu fiquei meio que eu brochei quando eu vi. Até outros vídeos que eu falei da Teneré 700. Brochei. Fiquei brochadaço. Não me atiçou agora. A Tracer, essa sim, deveria vir pro Brasil. Se liga, picola tchuchu. Traz essa zorra. Em primeiríssimo lugar. Essa moto. Ela tá no primeiro lugar. Simplesmente porque se ela viesse pro Brasil. Ela iria. E tremer as estruturas do mercado nacional. Ia balançar. E as marcas binárias iam fazer xixi na cama. Sem brincadeira. É a Hauju DR300. Galera. Dá uma olhada nessas fotos. É uma verdadeira Street Fighter de 300 cilindradas. Ela tem uma pegada de Street Fighter. É uma moto esportiva bruta. Sem brincadeira. É uma moto bem nervosa. Invocada pra caramba. E com muita, muita qualidade. Vamos lá. Suspensão invertida. Motor bicilíndrico. Bicilíndrico. Refrigeração líquida. Que ela vai ter em torno de 39 a 40 cavalos. Brincadeira. Full LED. Motocicleta full LED. Painel completíssimo. Painel belíssimo. Tanque. Galera. Presta atenção na linha desse tanque de combustível. Eu, infelizmente, eu não tenho muitas informações dela. Mas o que eu posso dizer é o seguinte. E eu sei que alguns inscritos já tinham me perguntado. Pô, Chico. Fala da DR300. Fala da DR300. Essa moto, ela tem um outro nome. Que eu acho que é GSX300 da Suzuki. Algo do tipo. Porque vocês sabem que a Hauju. Hauju é a subsidiária da Suzuki na China. A Hauju produz as motos de baixa cilindrada da Suzuki. Quase que eu confundo aqui as bolas. Mas é isso mesmo. A Hauju produz as motos de baixa cilindrada da Suzuki. Então você que achava que a Burgmann 125, a Intrudia 125, são motos da Suzuki? Não. Elas são motos da Hauju. Assim como outras mais antigas. Que eram fabricadas também pela Hauju. Com a marca Suzuki. Mas é tudo a mesma coisa. Porque é Suzuki no final das contas. E Hauju produz essas motos da Suzuki. E motos de alta qualidade. Então não duvidem. Já que a gente está vendo a DR160 chegando aí. Abalando as estruturas. E fazendo com que a Honda traga aí. E ainda são rumores da CB190. Que eu vou fazer sim um vídeo. Então galera. Por isso que eu também não coloquei CB190. Não citei ainda. Porque ainda tem muito rumor. Então eu estou falando de motocicletas que são realidade mesmo. E que podem. Todas essas que eu estou falando aqui. Elas têm aí um quê. De quem sabe elas podem vir para o Brasil. Mas eu penso o seguinte. A Hauju tomando um pouco mais de coragem. Infelizmente agora com essa crise. Eu acho que vai ser um pouco mais adiado. Mas eu entendo que a Hauju está começando a colocar o pé na água. E percebendo que a água está mais morna do que gelada. Ou muito quente. Então eles estão vendo que eles sim podem peitar as marcas binárias. Eles estão em terceiro lugar. Já colocaram um pezinho na água com a DR160. Estão tomando coragem. E não duvidem. Daqui para alguns anos. Eles podem sim trazer. Não duvidem galera. Não duvidem. Os caras da JTZ. Não estão de brincadeira. Eles podem trazer sim essa DR300. Para você ficar babando. E louco para tirar uma da concessionária. Tá. Então eu acho que é salutar. É muito bom esse tipo de motocicleta vindo para cá. Porque é uma moto durável. É uma moto de alta qualidade. Uma moto com motor bicilíndrico galera. Para essa categoria. Vai balançar muito a estrutura. E vai fazer com que o picolé de chuchu. A asa de frango. A morta viva. Morta viva não. Porque a Hauju é a morta viva. Morta viva não. Mas fazer com que pelo menos a tartaruga ninja. Que é a Kawasaki. Se mexam. Se coloquem mais aí. Colocando os preços um pouco mais abaixo. Sendo que a tartaruga ninja. Ela até colocou aí a sua Z400. Um nível acima. Então ela já não compete nem mais. Tanto assim. Com essa faixa de cilindrada. Eles já subiram um pouco mais. Eles aí estão nas médias. Mas eu acredito que vai balançar bastante o mercado. Com a chegada aí. Eu estou torcendo. Deveria vir para o Brasil. Essa DR300. JTZ se liga. Toma coragem. Traz essa moto para cá. Claro que devido as proporções aí do mercado mundial. Essa crise toda. Mas a gente fica na torcida. Para que essa moto venha para cá. E você acha o que? Coloca aqui nos comentários. Faz aí o seu top 5. De motos que deveriam vir para o Brasil. Logo. Urgente. Tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem bem. Participe das rifas do canal. Está aqui em cima. Chico Sepulveda.com.br. Raul de UDR 160. Zero quilômetro na rifa. Tem também uma Mirage 250. Do canal Bora Rodado. Meu querido Chandler Weiss. Tem a CB400. Tem um kit motociclista. Com capacete NoRisk FF302. Com viseira interna. Jaqueta Tex Defender. Calça com proteções da Tex Strike. Luva X11. Tá? Blackout. Que são as mesmas que eu uso. Só que essa é a full. E aí todos esses produtos zerados. Tá? Produto novo. Além de um celular Xiaomi Redmi Note 8. Zerado. E tem esses Mier Dots aqui. Também na rifa. Não são esses. Esses aqui são os meus. Mas os novinhos estão guardados na caixa. Esses Mier Dots aqui. E essa caixinha que você recarrega. E vou colocar aqui pra vocês verem. Olha que legal. É tão pequenininho galera. E aqui é um imã. É legal que não cai. Se você colocar de cabeça pra baixo ele não cai. Porque tem um imã. E aí quando você coloca ele já ativa. E ele já sincroniza um com o outro. E sincroniza com o aparelho. E olha que legal. Não dá nem pra perceber que você tá com o fone de ouvido. Duração da bateria de duas horas. E tem microfone embutido. Então cara. Muito legal. Tá lá na rifa também. Participem das rifas. Me sigam lá no Instagram. Tá. Promoções dos meus patrocinadores. Promoções diárias dos meus patrocinadores. Aparece lá. Porque vale a pena. Tem muita promoção boa. E é isso pessoal. Um beijo pra vocês. Deixa aqui os comentários. Se você não é inscrito. Se inscreve. E se você é meu inscrito. Deixa o joinha. Porque ajuda. Dá o joinha. Beijão. E até amanhã. Valeu.